Conhecida pelos queijos artesanais, a Canastra agora lança marca Território de Café. Produtores e também o Sebrae se unem para agregar valor ao produto e também posicionamento no mercado. O evento de inauguração da marca foi realizado em grande estilo e reuniu associados, produtores de café e empresários. Durante o evento, os presentes também puderam desfrutar de um coquetel exclusivo, especialmente elaborado para destacar os aromas e sabores do café da Canastra. Para o presidente da Associação dos Cafeicultores da Canastra, José Carlos Bacilli, o lançamento da marca irá elevar o patamar dos cafeicultores locais no mercado. Que é o marco de como nós vamos nos comunicar para os nossos consumidores, para os nossos compradores, para toda a cadeia do café. Então, nós vamos estabelecer regras e processos de comunicação. Então, esse lançamento, ele marca esse início, né, dessa comunicação com a cadeia do café. Nesses cinco anos de trabalho, nós acreditávamos, nós tínhamos um sonho, mas nós não tínhamos nada efetivo, porque nós tínhamos que provar cientificamente que o nosso café era diferente e que a região era um território e que a gente poderia agregar valor. Então, isso, era difícil você engajar pessoas. Agora, nós acreditamos que nós vamos ter muitos associados, porque nós vamos conseguir mostrar para esses associados que eles já podem agregar valor ao seu produto. Eu estou aqui com o presidente do SEBRAE, Marcelo de Souza e Silva. Marcelo, eu gostaria que você nos falasse sobre essa parceria do SEBRAE com a Secanastra. Bom, o SEBRAE sempre apoia essas ações, né, essas atitudes que são muito importantes, são atitudes até muito corajosas, né. E daqui a região, ela tem um nome já muito forte, né, da Canastra, e aí você tem vários produtos produzidos aqui que são já destaque. Nesse caso de hoje, estamos fazendo o lançamento do Café Canastra, para que a gente possa potencializar ainda mais esse produto na região. Mas não só na região, né, em Minas Gerais, no Brasil e até no mundo. É para marcar esse produto, para ganhar mais qualidade, para ganhar mais potencialidade, e para que quem, os produtores que fazem essa produção desse café diferenciado, possam ter mais lucratividade, possam gerar mais empregos e melhorar a renda das famílias. Então estaremos aqui sempre, o SEBRAE quando chamado, com esse apoio técnico, visando o desenvolvimento econômico local, para que a gente possa fortalecer essas marcas, e aqui, nesse caso, é uma marca muito especial para toda Minas Gerais. Além do SEBRAE, o lançamento da marca Território tem o apoio das cooperativas Cicobi Credialto, Saron, Credcap e Crediban. O presidente Nelson Soares de Melo, do Cicobi Credialto, ressaltou a necessidade do reconhecimento da região da Canastra, como produtora de café. A nossa região sempre produziu bons cafés, mas sempre foi vendido como café do sul de Minas. E a região nunca foi reconhecida, a região da Canastra, como uma região produtora de cafés especiais. E hoje estamos aí realizando esse sonho. João Carlos Leite, presidente do Cicobi Saron, falou que o próximo objetivo é a liberação do INPI, de indicação geográfica, do tipo denominação de origem. Para nós é um momento de vitória, é um Oscar que nós estamos recebendo aqui hoje. Claro, ainda tem um prêmio maior que nós estamos aguardando, que é a liberação do INPI, da indicação geográfica do tipo D.O. para o nosso café. Mas estar aqui hoje, lançando a marca coletiva do nosso café da Canastra, que é um café único, testado cientificamente, um café especial, é um Oscar que nós estamos ganhando. e parabéns a todos os produtores de café aqui da região da Canastra. Lucas Terra, presidente do Cicobi Credicap, falou dos desafios enfrentados pelos produtores. A gente sabe dos desafios que os produtores enfrentam. Isso a gente pode citar, instabilidade de preços, condições adversas climáticas, entre uma série de outros fatores que dificultam esse processo. E a Associação de Cafeicultores da Canastra vem justamente para isso, para trazer transformação, a evolução, a união de pessoas em busca de um objetivo comum. E eu estou aqui com o professor Borém, ele que é professor da Universidade Federal de Lavras. Professor Borém, eu gostaria que você nos explicasse qual que é a sua função e também nos falasse qual é a diferença que dá a essa identidade do Café da Canastra. Boa noite. Olá, boa noite. Eu fui convidado, sou muito contente, nós fomos convidados, eu fui convidado para elaborar o relatório técnico que dá embasamento para a solicitação da denominação de origem do Café da Canastra. E esse relatório técnico, ele tem exatamente essa função de identificar, descrever as características predominantes do café que nós, a partir daí, nós obtemos um nexo causal que nós falamos, que é a dependência das características do café com a região. No nosso caso, nós identificamos que aqui na Canastra é possível produzir cafés naturais com pontuação acima de 85, com características bastante frutadas, com uma acidez bastante pronunciada, um corpo muito diferenciado, trazendo uma característica única para os cafés daqui. O Café da Canastra, portanto, ele reflete exatamente as condições do ambiente, as características do ambiente e principalmente o saber fazer humano, que são as técnicas usadas pelos produtores para a produção do café. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, e o deputado federal Emidinho Madeira também estiveram presentes na cerimônia. Eu estou muito feliz, como representante do município de Piuí, estar aqui no meio de colegas, de lideranças, de consultores do SEBRAE e as pessoas que fazem parte da associação nesse empreendimento tão brilhante para toda a nossa região de territórios, cafés, canastras. A gente vê outros países que investem tanto na sua marca e o Brasil que tanto produz deixa a desejar. E quando cria a marca aqui da canastra de marcar esse território, pode ter certeza que só tem a ganhar. E já vai pegar de mão dadas com o queijo da canastra, que já é conhecido no mundo todo o queijo da canastra. O café com o queijo da canastra pode ter certeza. Não tem erro. Vai dar certo. O empresário Marco Antônio Lima Menezes acredita que a marca trará bons resultados ao homem do campo. Ela vai trazer consigo muita vontade política, muita vontade social e muita boa vontade da comunidade agrícola como um todo. É um grande orgulho ter participado desde o início da associação e agora transformando essa marca da canastra. Muito legal. Estou muito orgulhoso. A inauguração da marca café da canastra representa um importante marco para a região e para a indústria cafeíra nacional como um todo. Ao destacar a excelência dos cafés da região, a marca promete conquistar o paladar dos amantes da bebida em todo o país e quem sabe até além das fronteiras brasileiras. Obrigado. Obrigado.